Oi gente, a louca! Pra começar eu vou fazer aqui uma pele super express, fazer minhas sobrancelhas e aí eu vou mostrar o tutorial passo a passo de como eu vou fazer o olho e os detalhezinhos dessa maquiagem. Combinado? Pra quem quiser ver o passo a passo bem bonitinho dessa pele express, nós temos vídeos aqui no canal, vou colocar o cardzinho aqui em cima. E sobre sobrancelha também temos aqui no canal, então também terá o cardzinho aqui em cima. Fiquem atentas! Finalizado! Agora vamos começar o olho, tá bem? Pra começar eu vou pegar o corretivo da Maquê, o Vanilla, e ó, e vou aplicar aqui na pálpebra. Pra neutralizar a tonalidade e fixar melhor nossa sombra. E eu tô pegando o Vanilla porque ele é o mais clarinho que eu tenho e aí ajuda a pigmentar melhor a tonalidade de como vai ser a maquiagem colorida, né? A pigmentação fica melhor. Vou pegar esse pincelzinho de esfumar aqui da Dye Makeup, tá bem? É o 125. E eu vou começar esfumando essa sombra verde aqui, ó, mais clarinha, tá? Pra fazer nosso fundo de olho. É como se fosse nossa sombra de transição. Deixo, ó, bem esfumadinho, que aí depois eu vim com o verde mais escuro, bem aqui assim, ó, pra dar a nossa profundidade. Tá bem? Vou repetir do lado de lá. Finalizado já esse esfumado, agora eu vou pegar o verde mais escuro. E pra o verde mais escuro que eu vou usar será este verde aqui, ó. Dessa paletinha aqui que tá bem belinha minha, que é da Índice Tóquio, tá? Mas assim, se você por um acaso não tiver essas duas tonalidades de verde, você pode colocar o amarelo no fundo e depois vim com o verde, que ele também vai dar o resultado de esfumado legal. O que que eu tô fazendo, gente? Camadas de tonalidades pra fazer aquele degradê de cor, entendeu? Vou pegar um pincelzinho de esfumar. Esse aqui não tem marca, tá? Nem nome. E, ó, vou vim aplicando aqui, ó, de pouquinho em pouquinho. Meio que já esfumando. Só que eu não vou subir tanto, tá? Porque precisa ficar esse outro verde no fundo. Esse aqui a gente vai usar agora, esse mais escuro, só pra dar profundidade. Estão vendo? Bem esfumadinho, pra não ficar marcadinho a tonalidade. E, ó, eu já tô prevalecendo aqui, ó, deixando isso aqui limpinho pra eu vim com o amarelo. Eu não sei se eu quero recortar e fazer cut, ou se eu só vou colocar o amarelo ali. Vamos ver como é que vai ser. Ó, mas já fica bonito, ó. E você consegue fazer um esfumado, porque você tá usando duas tonalidades de verde. Se a gente só colocasse esse verde escuro e esfumasse ele, não ia dar o mesmo resultado, ó. Esse acabamento bem esfumadinho. Qualquer coisa, se ficar um pouco marcadinho, você pode voltar com o pincel anterior, ó. E só esfumar mais um pouquinho aqui na transição. Mas já ficou bem esfumadinho, meu. Vocês devem estar percebendo que a técnica é bem parecida com a que eu sempre ensino pra vocês. A única diferença é que a gente tá usando sombras coloridas. E eu sempre gosto desse esfumado mais puxado. Mas quem prefere aquele esfumado mais redondinho, também pode ser feito. E você já sabe onde vocês vão assistir os jogos? Vai ter um jogo que vai ser domingo de manhã, 8 horas da manhã. Que não dá pra assistir maquiado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem uns jogos que são à tarde, que aí você faz, vai pra um barzinho, vai pra um lugar, vai pra casa da amiga. Pensa em chegar com a maquiagem toda colorida desse jeito. A amiga vai ficar morrendo de inveja. Vocês podem combinar, assistir o vídeo juntas, né? E fazerem juntas a maquiagem. E aí? Será que eu aplico o amarelo direto ou faço um cut? Acho que eu vou fazer um cut pra ficar bem desenhadinho. Pro meu amarelo ficar bem amarelo, Eu vou pegar este Clown da Caterine Hill que eu ganhei. Amarelo aqui, ó. Vai ficar bem desenhadinho. Mas também, gente, funciona com corretivo, tá bom? Você pode riscar com corretivo e passar a sombra amarela em cima. Mas é que eu quero que fique bem amarelão. Então eu vou usar este daqui. Peguei um pincelzinho pequenininho assim, ó. Pra não ficar aquela linha bem marcadinha aqui, ó. A gente dá batidinhas com o dedo pra esfumar, tá? Pra não ficar aquela marcação feia. Que como este produto aqui é cremoso, E o corretivo também, quando a gente passa, ele é cremoso. Acaba ficando meio marcadinho. Então o segredinho é o quê? Batidinha assim, ó. Com o dedo. Bem na transição. Gente, se é colorido, vai ser colorida essa maquiagem. Vocês sabem que eu tenho uma super queda por maquiagem colorida, né? Terminado isso, eu peguei esse pincelzinho de sombra aqui. E a minha sombra amarela da MAC, ó. Essa daqui, pra selar esse produtinho cremoso. Mas uma opção também, quem for usar esse da Caterine Hill, Se quiser só passar um brilhinho por cima, super funciona também. Mas aí eu vou usar a sombra mesmo, já que eu tenho aqui. E depois colocar o brilhinho, porque a gente, né? Você sabe que a gente gosta de um brilho. Ó. Aí vem, ó. Ai, esse pincel não tá bom. Vou pegar esse daqui, que é mais molinho. Porque ele lá tá muito duro. Aí, ó. Vou vincelando. O produtinho cremoso com a sombra. Ok. A gente vai ter um acabamento bem mais bonito. A cor bem mais intensa. E a durabilidade da maquiagem muito maior. Porque quando a gente passa um produto cremoso e depois sela ele, a durabilidade da maquiagem aumenta muito mais. Terminado isso, vamos agora... O que a gente pode fazer? Vamos colocar um brilhinho, né? Vou pegar esse brilhinho aqui, que é o 252 da Divini Diamonds. Que ele é um douradinho, que em cima desse amarelo ele vai ficar bem bonito. Aí, gente. Se não tiver esse brilho mais amarelinho, você pode pegar aquele que é mais prateadinho também. Porém, tem que ser aquele que não interfere na cor do fundo. Tá bom? Porque se for um brilhinho que vai modificar a sombra de baixo, pode ser que não fique bom. Então é melhor pegar um da mesma cor ou um que não interfira, que só seja um brilho mesmo. Vou fazer um azulzinho aqui embaixo, porque a gente sabe, né, que nossa bandeira tem as cores. Verde, amarelo e azul. Acaba que todo mundo só usa verde e amarelo, mas acho que dar um toquinho de azul vai ser legal. E o foco da minha maquiagem vai ser nos olhos, gente. Eu vou fazer só o olho colorido. Eu vi bastante gente fazendo no Instagram e no YouTube, passando batom azul. Só que eu acho que é meio... sei lá, eu não gosto. Fica muito fantasioso. A gente já vai fazer uma maquiagem muito fantasiosa. Acho que a boca não precisa ser tanto, né? Então vamos focar a fantasia só aqui na parte de cima. A boca já vai deixar nudezinho mesmo, que é o que eu gosto mais. Eu vou pegar essa sombra azul aqui, tá bem? E pra potencializar ela, vou pegar o Fix Plus da MAC e vou umedecê-la. Na verdade, eu vou umedecê-la o pincel pra pegar a sombra aqui. Quem tiver lápis azul também pode ser, tem essa opção, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. E fazer um traçozinho e dar uma esfumada, né? Ficou tão bom essa misturinha do Fix Plus com essa sombra que eu acho que eu vou fazer um delinhado em cima azul. Que ele ficou um traço assim, ó, perfeito, igual um delinhado. É que essa sombra aqui da Urban Decay, gente, é maravilhosa a pigmentação das sombras. Maravilhosa. Juro pra vocês. Olha isso. Aonde que você fala que uma sombra com água vai fazer esse efeito? Descobri agora. Faz bastante tempo que eu não faço o delineado na minha maquiagem, né? Eu só gostaria de ter feito ele um pouquinho mais alto. Mas vai ficar assim mesmo. Aí, gente, tomar cuidado pra não encostar em cima. Por mais que seja sombra com água, mesma coisa quando estivesse passando o delineador. Se você encostar lá em cima, vai borrar. Então, passa bem bonitinho assim, ó, com cuidado. Os dois lados já terminados aqui, o delineado. Eu sempre digo uma coisa pra vocês. Os delineados, os dois lados, eles são irmãos, não são gêmeos. Sempre vai ficar um pouquinho diferente um do outro. O importante da maquiagem é você parar de se culpar com ela. E qual a diferencinha, tal, que nada que seja muito absurdo, gente, não tem problema algum, tá? Eu, até eu, que sou profissional, que faço em mim sempre e tal, sempre dou essa erradinha. Então, fiquem tranquilos quando vocês errarem. Se for um pequeno erro que não vá, que se cura. Você se olhando de frente, assim, não aparece tanta diferença de um lado pro outro, tranquilo. Até porque eu mesmo tenho um lado frente do outro. Esse meu olho aqui, ele é arregalado, esse aqui eu fiquei fechadinho. Então, tem que se aceitar, tá bom? Agora vamos colocar uns super cílios. Eu vou colocar esse aqui grandão porque é o jeito que eu gosto, mas vocês podem colocar o jeito que vocês quiserem, tá? Pra aparecer mais a maquiagem em cima, às vezes é legal colocar um não tão cheio. Pra quem é novo aqui no canal e não viu ainda, nós temos vídeo ensinando como colocar cílios postiços. Então, vou colocar o cardzinho aqui em cima também e já volto pra vocês de cílios colocados. Já colei os cílios, enquanto a colinha vai secando pra eu passar rima e tal, vou finalizando a minha pele. Então, agora a gente vai tirar o excesso de pó que eu deixei, tá? Vou usar esse pó aqui da linha Mineralize da MAC, tá? Pra dar uma finalização na minha pele. Ele ajuda a limpar alguma sujeirinha que caiu. E ele é um pó meio que iluminador, assim, que ele vai dar um efeito mais Photoshop ainda nessa pele. Um toquinho de blush, bem suave, porque o contorno já tá bonito, só pra dar uma rosadinha. Um Power Iluminador, que pra aplicá-lo eu vou borrifar um pouquinho de água termal antes. O iluminador que eu vou usar hoje vai ser o da Imagic, que é aquele que eu já dei a dica pra vocês várias vezes. A cor dele é o 01, que eu compro ele no AliExpress. Esse cílio, gente, eu também comprei ele no AliExpress, tá bem? Normalmente as últimas compras que eu fiz estão chegando com um tempo mais ou menos de um mês, um mês e meio. Então não é desculpa pra você não comprar lá, que demora. É só você comprar e esquecer que você comprou. Porque aí quando menos esperar, chegou. E agora o segredinho final do meu contorno de nariz, que vocês já sabem que é uma coisa que eu gosto. Mas não é obrigatório passar, tá, gente? Eu gosto dessa pontinha, bem iluminadinha. Finalizando agora os cílios. Tô usando esse rímelzinho aqui da Essence de hipótese, tá? Que eu gosto bastante dele, porque ele penteia bastante os cílios. Fica bem penteadinho. Além dele ser bem pretinho e esconder bem os meus cílios, que não é o potesíço. Nossa, eu tô amando essa maquiagem. Gente, vocês gostaram? Fariam pra assistir o jogo da Copa? Finalizado, então, já a pele com iluminador, com blush, olho pronto. Se você quiser, você já pode ir assim. Já pode, né? Tá arrasando com essa maquiagem. Mas, como eu não sou obrigado, eu vou dar uma incrementadinha. Eu vou colar umas estrelinhas, umas estrelinhas verde e dourada. Verde e amarela, né? Pra dar uma incrementada nessa maquiagem. Pra colar ela, eu vou usar a colinha de cílios. Essa é a minha da Atelier Paris, mas pode ser qualquer uma que vocês tiverem. Desde que seja ou transparente ou branca, porque a preta vai estragar a maquiagem. Tá bem? E pra ficar mais arrumadinho, mais organizadinho, você vai fazendo tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Tá? Pra não ficar mais pra um lado, mais pro outro. Pra você ser mais organizadinho essa colagem. Embaixo eu coloquei verde grande, dourada pequenininha. E sim, colocando dourada grande, verde pequenininha. Acho que tá bom, né? Pra que mais, menino? Então, gente, meu processo criativo dessas maquiagens sempre é assim. Eu nunca sei o que eu vou fazer. Eu imagino alguma coisa e começo a executar. E quando eu vou executando, eu vou acrescentando. Porque eu só tinha as estrelas aqui, eu não tinha ideia de como eu ia colar. E aí você vai colando, você vai vendo se você pode pôr mais, se você pode pôr menos. O que vai ficar bonito, ó. Ficou uma gracinha assim. Vou colocar mais uma douradinha aqui embaixo também agora. Então, isso aqui pode ser apenas uma inspiração pra vocês. Vocês não precisam fazer idêntico. Vocês podem pegar, se inspirarem e na hora que vocês forem fazer, fazer de um jeito que vocês gostem. E aí? Ficou bonito? Gostaram? Na boca, como eu disse, eu só vou passar um glossinho mesmo. Pode ser um batom nude. Mas eu quero passar um gloss. Que é pra ficar um olho super legal. E uma boca, nada. Só um glossinho mesmo. Se vocês gostaram, me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem. Se você usaria ela. O que vocês acharam das dicas e dos truques que eu passei aqui pra vocês. Uma coisa também que eu tô precisando muito de vocês. Inspiração. O que vocês mais querem saber? O que eu poderia ensinar mais pra vocês? E digam também aí nos comentários. E se você não me segue no Instagram, corre lá. Vou colocar aqui embaixo, ó. Arroba Antonio Wocampagna. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Essa interação de vocês comigo nos comentários, curtindo e se inscrevendo, é muito importante que faz nosso canal crescer cada vez mais. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado imensamente. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.